Beleza pessoal, então vocês viram aqui como fazer o deploy no servidor. Nesse caso aqui para vocês pode ficar um pouquinho... Mas como assim o servidor web? Na verdade eu resolvi mostrar isso aqui usando o servidor da Amazon. Deixa eu acessar a Amazon. Aqui eu tenho uma conta aqui. Se você não tiver, você pode criar uma conta, pessoal. Pode até criar uma instância gratuita lá dentro da Amazon. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Claro pessoal, que o curso aqui não é de como fazer para criar servidor. Essas coisas que aí eu fujo aqui do contexto do curso. O meu objetivo aqui é mostrar como fazer o deploy para um servidor. Se você usa a Amazon, beleza. Se você tem outro servidor local web, ou seja, qualquer outro que use o Windows. Então o procedimento vai ser muito parecido. Na verdade vai ser idêntico. O que você vai ter que fazer? Então você vai ter que acessar esse teu servidor. Certo? No caso aqui eu estou usando aqui... Eu tenho uma instância aqui na Amazon. Você pode até, pessoal, criar uma instância gratuita por 12 meses. Depois vai pagar seus 20, 30 dólares aí por mês. Né? Dependendo aí da configuração. Aqui do servidor. Bom, eu tenho aqui em instâncias, ó. Deixa eu criar aqui em instâncias. Eu tenho aqui uma instância que eu tinha criado ainda para o meu curso mobile. Certo? Eu vou ativar essa instância agora. Esse aqui eu tinha criado ainda para o meu curso mobile. Então eu vou startar ela aqui agora. Para que eu possa, então, acessar ela remotamente e depois poder, então, enviar os arquivos para cá. Acessar remotamente e configurar lá o servidor e tudo mais. Tá ok? Então, quem assistiu as minhas de aulas lá de mobile, então eu mostrei muito essa parte de integração aqui com a Amazon. Tá ok? Só que agora, então, a gente vai ter que aguardar um pouquinho até ele startar aqui na Amazon com o servidor. Pessoal, se você tem um outro servidor... Ó, vejo que ele já está rodando aqui. Tá vendo aqui? Se você tem outro servidor, você vai ver que o procedimento aqui é o mesmo. Tá ok? Então, aqui eu quero conectar com esse cara aqui. Então, ele vai dizer aqui para mim pegar aqui a senha. Eu vou ter que escolher, então, um arquivo. Quando eu crio, pessoal, ele gera um arquivo onde eu vou pegar o usuário e a senha. Tá certo? Isso aqui já é uma coisa específica aqui da Amazon. Ok? Eu já tenho, na verdade, esse arquivo para fazer isso. Tem aqui o download desktop file. Tem aqui, certo? Faz o download. Esse arquivo vai te dar o acesso direto aqui à Amazon. Tá certo? Eu já tenho na casa, no caso aqui, esse... Deixa eu acessar aqui. Eu já tenho a senha guardada. Certo? Vamos botar a senha aqui. E aí, a gente vai estar acessando. Olha só, então, aqui. Vamos acessar remotamente. Vamos lá. Veja que agora eu já estou aqui. Já estou aqui na Amazon. Tá vendo aqui? O que é isso aqui? Não. Eu já estou aqui, pessoal, na Amazon. Tá ok? Olha, até eu vou diminuir aqui um pouquinho. Para vocês poderem chegar melhor. Você vê que realmente a gente está aqui, nesse momento aqui, na Amazon. Ok? Bom, o que a gente vai ter que fazer, pessoal? Para que isso aqui funcione, nós temos que instalar quem? A gente já tem que instalar aqui o nosso Wildfly aqui dentro. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, dentro do nosso diretório, onde nós temos aqui. Vou te ver aqui qual que é mesmo. Videoaulas. Aqui nós temos o seguinte. Nosso sistema aqui. Nosso Wildfly 8. Estão vendo aqui? Vamos copiar esse cara aqui, lá para dentro da Amazon. Então, vamos copiar ele aqui para dentro. Então, vamos dar aqui um CTRL V aqui. E colar ele aqui dentro. Então, pessoal, veja que o legal da Amazon com esse acesso remoto é essa simplicidade. Tu dá aqui CTRL C, CTRL V e ele vai funcionar aqui simplesmente, normalmente. Tá ok? Opa, foi perdido aqui. Deu algum problema aqui nessa conexão. Eu vou ter que tentar executar essa conexão aqui de novo. Deixa eu acessar a remota. Deixa eu ver aqui. Remote. Conexão remota. Deixa eu pegar aqui a anterior aqui. Conectar. Colocar aqui a... A... A senha. Opa. Deixa eu procurar aqui minha senha aqui. Espera aí. Acesso remoto. Ah, está aqui minha senha. Vou dar um pause para vocês não verem, né? Você não está louco. Ok? Com ela criada, agora a gente vai... Botar aqui. Sim aqui. Bem-vindo aqui. Deu um erro ao copiar, né? Ok. Então vamos... Ir lá e selecionar de novo. E é isso aí mesmo, né, pessoal? Faz parte. Acho que eu vou ter que voltar aqui de novo. Espera aí. Onde é que está ele? Wallet Flight 8. Ctrl C. E vamos colar ele aqui dentro novamente. Vamos ver se agora ele vai, né? Esperamos que sim. Lembrando, pessoal, que eu estou exatamente no servidor. Agora, lá na Amazon. No teu caso, poderia ser qualquer outro servidor, tá, pessoal? Qualquer outro. Ó. 55 minutos. Até eu não sei, até se não seria quase mais rápido eu simplesmente pegar e baixar ele aqui direto da Amazon. Talvez até ia ser mais rápido. Deixa eu ver aqui. Até eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar instalar ele aqui. Pode ser usando o próprio browser aqui, tá, pessoal? Pra ficar mais fácil. Veja o que ele tem aqui. Eu poderia... Estou acessando aqui, pessoal, o Internet Explorer diretamente aqui pelo... Deixa eu colocar o link aqui diretamente no servidor da Amazon, tá, pessoal? Deixa eu tentar colar aqui agora o... Só um pouquinho. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Ou instalar o... Ó, onde está bloqueado. Ok. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou... Eu vou baixar ele aqui, tá? Eu vou baixar ele aqui e depois eu volto pra continuar aqui dentro da Amazon. Tá ok? Eu já vou fazer aqui aquilo que eu ensinei nas videoaulas passadas. E depois a gente volta aqui só pra continuar esse processo. Tá ok, pessoal? Deixa eu só minimizar aqui. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.